Reuni um time de celebridades na festa de lançamento da sua marca de roupas. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha em primeira mão. Para não perder mais nenhuma novidade, se inscreva no canal e deixe seu like. Jéssica Cayane preparou um grande evento para celebrar mais uma realização na carreira. O lançamento de sua marca própria de roupas, Gika by Guy. O evento reuniu um time de celebridades em festa restrita a convidados que contou com o desfile temático, que trouxe diversas personalidades famosas para a passarela. A cerimônia de lançamento ainda contou com uma série de shows de Léo Santana, DJ GBR, Dilcinho, Matheus Fernandes e Pedro Sampaio. Maísa Silva usou a área para prestigiar o desfile de Guy. Enquanto Artur Aguiar segue no BBB22, Maíra Cardi aproveitou para curtir o desfile. Gabi Martins também marcou presença no desfile. Dani Calabresa se jogou na piscina de bolinhas com Bárbara Eck, Nicole Baus. Carlinhos Maia apostou em um visual grifado. Tiago Abravanel e Fernando Polly. O ator também caiu na festa com as ex-BBBS Larissa Tompazia e Bárbara Eck, além de Dani Calabresa e Eri Johnson. Recém-separados, Gabi Martins e Thierry chamaram atenção por estarem no mesmo lugar após o término. Simone Mendes e Cacá Diniz. Gretchen Esdras de Souza. Mari Gonzalez e Jonas Sousbach. Mirela Janis e o Guinirângelo. Mileide Mihaili e Rico Melquiades. Yasmin Brune e Gabriel Medina. João Guilherme. Léo Picon. Maíra Cardi. Lipe Ribeiro. MC Rebeca. Ariane Almeida com um look bem divertido. Vanessa Lopes, a tiktoker que roubou a cena no desfile da Guy. Obrigado.